A Verhal é uma empresa que tem 10 anos no mercado. Começamos as nossas atividades em outsourcing, equipamentos de informática. Nesse momento nós estamos mais voltados a serviços também relacionados à infraestrutura e cada vez mais buscando novas tecnologias e parcerias para isso. O perfil de cliente que a gente está buscando agora, médias empresas, empresas de menor porte, que de repente não precisa de um data center muito grande físico, soluções locais e tudo mais. Então o grande desafio era esse, chegar num modelo de negócio que poderia atender esses clientes, atender suas expansões, atender suas evoluções de negócio de forma rápida e prática. Quando nós estávamos já quase que no meio do nosso projeto de Move to Cloud e nós entramos em contato com o time técnico da Software One, tirando uma dúvida sobre licenciamento Splat na época e explicamos o nosso projeto. E falaram, Rodrigo, estou levando toda a minha infraestrutura local para a nuvem. Eu falei, como assim? Como eu não estou sabendo disso? Eu posso te ajudar nessa transformação. A gente pode fazer um trabalho dentro do nosso programa de parcerias, que é o One Club, ajudar e apoiar você nessa transformação digital para o seu negócio e também o modelo como você vai se posicionar para o mercado. E a Verhal falou, poxa, é isso que eu preciso. Optamos por trabalhar junto com eles justamente porque a nossa equipe técnica é muito boa, mas era o nosso primeiro projeto. Então, nós nos sentimos um pouco mais seguros em trabalhar junto à Software One. Temos essa política. Primeiro a gente cria, testa, implanta internamente e depois leva isso para os nossos clientes. E a adesão ao One Club, a parceria com a Software One, é extremamente importante para a gente conseguir fazer a nossa transformação digital e ter condições de levar isso aos nossos clientes. A partir do momento que eles realizaram essa transformação do próprio ambiente deles para o modelo de nuvem, utilizando o Azure, eles viram o benefício de transformar digitalmente o portfólio deles. Ou seja, eles viram uma grande oportunidade de oferecer Azure para o cliente final deles, Office 365 embarcado no desktop que eles estão fazendo a alocação, ou notebook, e também a sustentação de apoio à jornada de nuvem do cliente final dele. Hoje a Verhal está presente em mais de 800 municípios em todo o Brasil. E agora com a parceria Software One através do programa One Club, esses serviços de nuvem não têm barreira. Então nós podemos atender clientes em todo o território nacional mesmo. O One Club é um ecossistema de parcerias. Nós temos hoje mais de uma vertical dentro do One Club. Nós temos o Holster, nós temos o ISV, nós temos o VAR Assist, nós temos o CSP Tier 2, onde a gente consegue apoiar o parceiro em diferentes modalidades de parceria, é ele levar a inovação para o mercado. Então hoje, não só aquele modelo muito tradicional do parceiro que quer se transformar, mas aquele parceiro que já trabalha com o modelo de nuvem, a gente pode apoiar também ele, alavancar mais negócios e ter um posicionamento no mercado diferenciado com o nosso portfólio de serviços também, Software One. E hoje a Software One não só executa esse trabalho aqui no Brasil, dentro do One Club, mas em mais de 14 países a gente tem o One Club hoje e mais de 3.500 parceiros trabalhando nesse modelo de transformação, utilizando hoje o Azure e o Office 365 dentro do nosso programa One Club.